E o olhar, ah, tudo, tudo, faz assim, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ei, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela Real nunca telenovela, Ferrari y juguetes que vuelan Siempre caliente, nunca frio, como carnavales de rio Diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pastel calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría, dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Palla de un tono que yo bajaría Bolaji, 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 bolaji Bala, re-bala, 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 Obrigado.